E começou nesse fim de semana o reforço na fiscalização nas praias do Recife e Jaboatão para evitar que banhistas entrem no mar em áreas de risco. A decisão foi tomada pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão para evitar novos ataques. O reforço na fiscalização na orla do Recife e Jaboatão dos Guararapes começou nesse fim de semana. A medida é para tentar evitar novos ataques de tubarão. Na mudança, quatro pontos da orla do Grande Recife terão a presença de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros por uma hora a mais. O expediente, que começa às 8 da manhã e encerrava às 5 da tarde, agora vai até às 6 da noite. Os quatro pontos foram escolhidos por concentrarem 27 dos 65 ataques de tubarão registrados aqui em Pernambuco desde 1992, quando começaram a ser contabilizados. Isso quer dizer que 41,5% dos casos, quase a metade, aconteceram nessas quatro áreas. Aqui é uma delas, em frente ao edifício Acaiaca, um dos pontos mais disputados da Praia de Boa Viagem. E justamente por isso percebemos uma movimentação muito grande de gente, tanto na areia como também no mar. Mas quem entrou ficou com a água abaixo da linha da cintura. E nesses casos, não precisam da intervenção dos bombeiros, que estão preparados para orientar os banhistas sempre que ultrapassarem o limite permitido. Eu respeito. Quem quer morrer? É quase um suicídio. Você está num habitat que não é teu. Eu não sou atrevida de ir para um lugar que não deve e também ultrapassar o lugar que deve tomar o banho. Outro ponto que recebe reforço na fiscalização é esse, em frente ao Castelinho de Boa Viagem. Foi nesse trecho que a turista paulista Bruna Gobe foi atacada por um tubarão em 2013 e morreu em seguida no Hospital da Restauração. Lucy Cleide lembra do caso. Ela é de Garanhuns, no Agreste do Estado, e trouxe a filha de três anos para o mesmo trecho. Só aqui na beirinha, só para curtir, trazer a criança para curtir um pouquinho, só na areia mesmo. Ainda na Praia de Boa Viagem, a área do Segundo Jardim também ganha uma hora a mais no monitoramento dos bombeiros. Enquanto fazíamos essa reportagem, o guarda-vidas percebeu que dois banhistas entraram na área não recomendada para banho. Ele correu, mas encontrou os dois já fora da água e os orientou a não ultrapassarem a área do raso. Em toda a orla, 110 placas alertam para os riscos de ataque de tubarão. Esse casal veio de Brasília. Os dois não deixam de aproveitar a praia, mas o mar só para olhar de longe. Eu não entro na água, eu fico aqui. Eu prefiro ficar aqui, olhando o mar, isso me descansa bastante, esse visual. O quarto ponto com reforço é em Jaboatão dos Guararapes, em frente à Igrejinha, no bairro de Piedade. Foi aqui onde ocorreram os dois últimos casos de ataque de tubarão em Pernambuco. Em abril, o ambulante Pablo Diego Inácio de Melo, de 36 anos, sobreviveu ao ataque, mas teve amputados o braço e a perna direita e graves lesões na mão esquerda. O último caso foi no dia 3 desse mês. O estudante José Ernesto Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu poucas horas depois de sofrer o ataque. Os bombeiros tinham alertado os jovens sobre o perigo, mas ele não deu importância. Durante esse fim de semana, o trecho ficou sem ninguém dentro da água. A área está com reforço na fiscalização, mas os bombeiros não devem ter muito trabalho aqui por enquanto. Sempre após um ataque, ele deixa de frequentar e se banhar nas áreas de risco. Com o tempo, chegada do verão, o pessoal mais ou menos esquece e vai relaxando o procedimento. Então, tentamos minimizar o risco orientando uma vez, duas vezes, na terceira vez. Caso a pessoa não seja solista, a gente faz o uso do acionamento da força policial.